Bom, então a gente soltou recentemente um vídeo, um novo formato aqui no canal, onde a gente mergulhava nos detalhes de uma BMW 850 CSI e surpreendentemente esse vídeo foi um sucesso. Então vamos continuar com a fórmula, mas desta vez numa deliciosa e belíssima Ferrari Testarossa e vamos mergulhar nesses detalhes aqui, vamos mostrar muita informação para você nesse vídeo. E não, esta não é minha. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações se você não fez isso ainda e você gosta de conteúdos exclusivos como esta Testarossa aqui. E não esquece da curtida porque esses vídeos aqui são os que dão mais trabalho para fazer. Sua curtida seria com mais detalhes deliciosos como esse. Vem com a gente. Então a Ferrari Testarossa foi a Ferrari, uma das mais icônicas talvez dos anos 80, talvez uma das Ferraris mais icônicas de todas. Um carro que marcou a época e um carro que a gente tem bastante conteúdo aqui no canal. Aqui a gente tem a oportunidade de gravar a primeira geração, a primeira concepção desse monumento vermelho aqui, de como que os caras planejaram tudo isso. E depois a gente pode terminar também na última versão desse carro que a gente já mostrou aqui no canal, F512M. Clica aqui para dar uma olhada, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo aí. Bom, aqui a gente está no início, onde tudo começou e a gente também está numa versão americana, que é um carro que tem muitos mais detalhes e complexidades do que o modelo europeu. A gente vai citar todos eles conforme a gente vem navegando aqui pelo carro, mas também é o carro menos potente, né? Testarossa, lembrando que um carro que inaugurou um novo segmento na Ferrari, um Ferrari em um segmento de GTs, então carros com uma pretensão de uso em dia a dia, mas sem perder aquele pedigree de esportividade e exclusividade, né? Que a gente sempre teve nas Ferraris, mas com comandos mais simples, um negócio mais focado na experiência diária para você usar no dia a dia, ou nesse caso passear no fim de semana. Então vamos começar mergulhando nesses detalhes dessa delícia aqui pela frente. Vamos começar lá na frente. Antes da gente falar dos detalhes da frente, vale a pena falar do geral do carro primeiro, lembrando que esse carro entrou para fazer diversos serviços aqui, a gente deu uma bela levantada nesse carro, tanto na parte mecânica, que foi dedicado muito do tempo de serviço desse carro, mas também na parte estética. Esse carro foi todo restaurado em termos de lataria e pintura. Agora a gente tem uma tecnologia um pouco mais moderna no revestimento aqui das latas e dos painéis desse carro, né? Vamos começar pela dianteira. Muita gente vê essa grelha e essa frente maravilhosa da Pininfarina e acha que é nessa grelha, né? A gente tem algum tipo de radiador aqui. Na verdade isso daqui é simplesmente dutos que vão refrigerar os freios dianteiros. Na verdade vão refrigerar a caixa de roda dianteira. Eles estão meio que lá dentro, tem um duto meio que apontado para o freio, mas o fluxo não é assim muito bom, né? E chamar uma outra atenção aqui na dianteira, que a gente tem essa entrada aqui lateral, né? Na verdade essa é a entrada para o condensador do ar-condicionado, para a gente fazer a troca térmica ali. Esse é o único sistema de arrefecimento ou o único componente parecido com o radiador que tem aqui na dianteira, né? Os radiadores desse carro originais estão lá atrás, a gente vai falar mais para frente quando a gente estiver lá naquela região. Depois a gente tem, né? Esse aqui é um modelo americano. Aqui na frente em si pouca coisa muda, né? Chama mais atenção nas laterais. Aqui a gente tem as City Lights. Isso daqui eram obrigações por leis do mercado americano. Então todo carro americano você tem essas luzes laterais aqui que tem que ter no para-choque dianteiro. e no traseiro também. E elas têm que estar sempre acesas, né? Para quando você está com a lanterna ligada. Então, ou seja, quando você vai encontrar num cruzamento, você indica para o cara que está na sua transversal que você está lá. Regras do mercado americano que dão uma complexidade, né? Dão uma sujada no design original desse carro. Bom, já falando do conjunto óptico, que nem eu disse, as luzes para você circular na cidade. O que você está vendo ali no para-choque é uma dos faróis altos, da luz alta, mas, claro, a característica mais marcante da testa roça, os faróis escamoteáveis. E a gente vê os faróis baixos ligados nessa parte externa e agora o farol alto com eles ligados é esse do meio. E vale a pena lembrar que essa daqui é uma americana, então os faróis são claros, né? Esses faróis mais com lente branca. E a outra testa roça que a gente mostrou em detalhes aqui no canal era uma francesa da região de Mônaco, né? E a França tinha na época uma outra legislação diferente da americana que falava que os faróis tinham que ter aquele pigmento amarelo na lente, né? Detalhes, assim, características que mudam completamente. Essa daqui vermelha tem que ser o farol branco mesmo. Fica muito mais elegante. Vamos dar uma olhada dentro do capô agora. Bom, antes de entrar nos detalhes do capô que abre pra frente, nós temos aqui essa grelha funcional, serve pra fazer a captação de ar aqui pra circulação de ventilação da cabine interna. Depois nós temos aquele recorte ali na haste do limpador do para-brisa, né? Muito característico aqui da testa roça. Quebra toda a linha aqui. E também aqui na haste do limpador do para-brisa a gente tem integrado os esguichos, né? De água aqui do limpador pra não atrapalhar essa forma, né? Elegante que a Pirinfarina construiu. O capô abre pra frente e aqui nós temos vários detalhes interessantes. Bom, isso aqui eu aposto que vocês nunca viram, mas aqui na frente, né? Fora do habitáculo a gente também tem coisas, né? A gente tem lá a buzina do carro, aquela buzina Fiam, então tem um compressor de ar e duas cornetas com tamanhos diferentes e cada uma tá tocando uma nota. E provavelmente o intervalo aqui, se não me engano, é um intervalo de terça. Então a gente já tem um acorde nessa buzina que a gente vai mostrar mais pra frente no vídeo. Depois também aqui tem o reservatório da água do limpador de para-brisa e aqui do lado a gente consegue ver os dutos, né? Que conduzem o ar lá pra aqueles dutos de freio dianteiro. Dá pra ver um pouco também do mecanismo de levantamento aqui do farol. Aqui na frente é o porta-malas da Testarossa. Não tem muito espaço aqui, cabe malas relativamente pequenas, não dá pra levar a família inteira aqui, né? Mas lembrando, são só dois lugares, então provavelmente você não tem família. Mas tudo acarpetado e escondido. Então existem coisas aqui, existem coisas ali, ali e aqui. Aqui a gente vê aquele duto de captação de ar pra cabine. Existe uma espécie de dreno aqui pra água bem grande, parece uma calha. Bom, aqui debaixo do carpete, tudo preso com velcro, a gente levanta isso e revela duas áreas do carro. Primeiro, filtro secador do sistema de ar-condicionado, do condensador, que na verdade tá daquele lado e o filtro tá desse lado. E aqui, né? Eles botaram desse outro lado o servo freio e o reservatório de fluido de freio, cujo qual foi um dos focos aqui do serviço. Esse fluido estava muito escuro, vai saber há quanto tempo eles não trocaram isso e agora tá lá, bonitinho. Reservatório transparente, com fluido transparente também. Desse lado aqui, a gente tem a chave geral do carro, rápida e prática. E aqui, se eu levantar esse carpete, essa é a caixa de roda, né? A gente tem a roda aqui. E entre a caixa de roda e o farol escamoteavo tem uma tampa. A gente abre essa tampa, está lá ela, a bateria da testa-roça. Essa daqui é uma bateria pequena, de 60 amperes ainda. Provavelmente não é a original, mas está dando conta. Essa bateria está segurando muito bem. Depois, do outro lado, nós temos o condensador na mesma caixa. Então, o condensador do ar-condicionado que eu mostrei a captação de ar lá na frente está daquele lado lá. E aqui no meio, nós temos duas outras coisas muito interessantes. Vamos falar do estepe desse carro. Então, preso aqui no assoalho da frente por esta elegante cinta de couro caramelo, nós temos o estepe do carro. E é um estepe bicicleta. Isso em 1980. Vamos falar dele. Então, dá uma olhada. Essa nossa, ela tem o cubo rápido aqui na dianteira com essa roda em pentagrama, né? E o estepe também. Ele é em pentagrama e ele possui um sistema de cubo rápido aqui também. Dá para ver todas as estrias do cubo, né? Onde a roda tem que parafusar. É um estepe marcado Ferrari. É um estepe de 3 polegadas e 1 quarto por 18. Então, apenas 3 polegadas de tala. E olha que interessante. Tudo isso em 1980. Bom, mesmo sendo pequeno, ainda assim é ruim de colocar. Depois, tem mais uma coisa deliciosa aqui que está aqui, ó. Essa daqui é a temida caixa de fusíveis e relés da Testarossa. Então, a Ferrari botou essa caixa de fusíveis aqui e relés. A gente percebe que tem muitos ainda um pouquinho quentes. Aqui era uma fonte de problemas desse carro. Essa caixa de fusíveis não costuma envelhecer muito bem. Existem problemas aqui relacionados à temperatura e, pelo menos, os chicotes, eles não derretem. Como, por exemplo, na Mercedes da época, né? Esses acabamentos ainda estão muito bons. Mas o problema é que estão nos contatos aqui por detrás desses componentes. A gente percebe que ainda tem relés muito quentes apesar do carro já estar desligado há algum tempo. E aqui tem duas coisas legais. Primeiro, a etiqueta com as informações do que cada relé está comandando, né? Então, por exemplo, aqui são as lâmpadas, né? Aqui tem um circuito de ventoinhas. Aqui nós temos os motores dos faróis dianteiros escamoteáveis. Mais buzina, mais radiador de ventoinha do condensador aqui na frente. As bombas de combustível, né? Todos os fusíveis. E as informações vêm em italiano, primeiro, né? Então, lute externe. Eu não sei falar italiano, né? Já dá para perceber isso. E external lights, se você preferir. E aqui também, veja a atenção ao detalhe da Ferrari. Existe uma lâmpada para você enxergar isso daqui de noite, né? Quando a sua Ferrari deu um pau elétrico. Você, pelo menos, não está sem lâmpada. Você consegue tentar resolver e identificar qual que foi o fusível que está queimando. Informações úteis para caras nascidas em outra época. Onde os problemas eram resolvidos no acostamento. E não ligando para a seguradora no celular. Continuando com os deliciosos detalhes. A segunda característica mais marcante deste modelo aqui, que são as primeiras, é o flying mirror, né? Então, você vê que o espelhinho retrovisor, ele não está aqui no vigia, né? E sim na coluna A. E, se você vê, você vê que só tem um espelhinho. Esse carro, originalmente, não saiu de fábrica com o outro espelhinho aqui. Apesar de que, este carro, durante a vida dele, chegou a ganhar esse acessório, que era o espelhinho do outro lado. Com regulagem elétrica também, comandada lá pelo painel. Mas, a ideia aqui era restaurar ele, a sua plenitude de fábrica originale. É originale que fala? Eu não sei. Mas, então, aqui foi removido o espelhinho e essa simetria é maravilhosa. É uma das únicas que são muito agradáveis. Depois, continuando pelas linhas exteriores, nós temos a terceira característica mais marcante da Testarossa, que são as aletas, né? Design clássico da Pininfarina. Isso daqui, que nem eu expliquei em outros vídeos, é, na verdade, uma grelha, que era obrigatória. Qualquer entrada de ar para radiador, de acordo com as legislações americanas, precisavam ser cobertas por uma grelha, né? Esse carro, quando ele foi pintado, essas aletas, elas são removíveis. E aí, você observa toda essa curva, que talvez fosse a curva original desse carro, sem as aletas. E parece uma F355, com as entradas, sem essa grelha. Interessante também, coisas que geralmente não aparecem nos vídeos, é como é feita a fixação, que são de parafusos intercalados aqui. Você só consegue olhar isso, olhando pelo ângulo aqui, de baixo para cima. Depois, outras coisas que chamam a atenção é que a maçaneta, ela é integrada aqui. Aqui, a maçaneta da porta, junto à fechadura, que é exposta. Nós temos essa aleta intermediária, aqui no meio preta, né? Que faz a condução do ar, como se fosse uma espécie de dutunaca aqui, que direciona o ar para os radiadores, que estão aqui atrás e quentes, inclusive. E a plaquinha da Peninfarina, que nem a gente falou no vídeo lá da F512M. Essa carroceria aqui foi construída, foi martelada por mãos italianas na fábrica da Peninfarina. E depois o carro era transportado para a fábrica da Ferrari para fazer a montagem dos outros componentes. E aqui na parte do teto, o carro tem essa pequena aba preta, aqui, que vem por cima do vidro. Ela termina aqui. Provavelmente um item aerodinâmico. Não é calha de chuva. Dá uma olhada também, se a gente abrir a porta, a gente percebe que a porta é fina. E tudo isso daqui, na verdade, é só condução de ar, só um duto enorme, que é maior que a própria porta. Vamos aproveitar e entrar nesse interior. Bom, primeiro, a entrada. O carro é baixo, né? Mas não é assim tão difícil. E aí vamos já falar dos ajustes de banco que nós temos aqui. São mecânicos, não são elétricos. E a gente tem esses três botões aqui na lateral, que controlam algumas coisas. E você tem que adivinhar o que cada uma coisa faz. Esse daqui é do encosto. Esse daqui eu não sei o que faz. O que isso aqui faz? Ah, esse vai ser aqui. Ajuste de inclinação. E esse último deve ser... Não. Bom, esse aqui eu não sei exatamente o que faz. Mas nada que esteja faltando, né? Vamos continuar. Aqui do lado, junto do ajuste de mão, a gente tem o freio de mão. Ele fica apertado desse jeito. E para você conseguir entrar e sair do carro com o freio de mão puxado, depois que você desliga ele, ele abaixa. Se você quiser soltar ele, levanta, aperta o botão e ele solta. E, bom, isso aqui não deveria soltar, né? Mas eu tirei, sem querer, esse acabamento. E olha o que eu achei aqui. One Dime, United States of America. Que nem eu disse, esse carro era americano. Aqui para abrir lá o porta-malas na dianteira, com o logo da Ferrari. E aqui atrás, o capô. Vamos falar do capô daqui a pouco. Mas perceba como o deck que você tem aqui da lateral, ele é bem grande. Você tem que passar por cima dele, né? Para acessar o carro. Aqui existe uma bolsa, provavelmente para você guardar os seus documentos e o seu mapa. Você já usou o mapa? Aqueles que você abre assim, em cima do capô? Você guardava ele aqui. Não tinha GPS na época. Bom, aqui na porta tem um duto de ar do sistema de desembaçamento para esse vidro. O pino, que agora acho que com o carro, com a porta aberta, ele não vai baixar. Aqui, que nem eu já mostrei, é a maçaneta. Aqui, escondido, nós temos um cinzeiro, com uma iluminação, inclusive. E a gente mexeu nisso. Na verdade, a gente mexeu em todo esse mecanismo de porta aqui, do vidro elétrico. São diversas roldanas aqui, bem rudimentares assim. E com o tempo, isso aqui fica tudo muito pesado e o vidro é muito lento para subir. Foi revisado o sistema aqui. A gente fez uma relubrificação, um retencionamento de alguns cabos. E agora tudo funciona melhor. Depois, uma maçaneta. E aqui, um porta negócios. O carro tem duas cores. Esse couro mais marrom, uma cor de chocolate. E depois, um couro, uma cor mais clara de creme. E aqui embaixo, o carpete, que sobe aqui, para cima do painel da porta. Desse lado aqui, a gente percebe que o carro é pintado de preto. E aqui, existem dois interruptores. Um para informar que a porta está aberta. E o outro, para aquele gongo chato americano, de quando a chave está no contato. Esse aqui, ó. Você desliga, a chave ainda está aqui, mas... Se eu apertar... Código Morse. Não deu certo. Se eu não estou enganado, os modelos europeus não têm esse sistema. Depois, continuando aqui na lateral do carro, nós temos um dos difusores de ar aqui para o motorista. Bem simples. Isso aqui é um tweeter de som. Eu acredito que esse que está aqui não é o original, mas o carro sempre teve um tweeter aqui. E depois tem a outra caixa de som ali, na junção com a caixa de roda. E você percebe como que o meu pé esquerdo está quase que alinhado com a coluna de direção, onde eu descanso o pé. A embreagem está bem embaixo da coluna de direção. Significa que o acelerador está no meio do carro. Então, você dirige o carro torto. Ah, e se você quiser saber o que essa cordinha faz, na verdade, ela solta o capô, a trava do capô, se isso aqui não estiver funcionando. É um backup. Detalhe, essa cordinha para abrir o porta-malas tem até hoje. Eu usei ela na F8, quando eu fiquei sem bateria. Interessante. Depois a gente continua aqui pela parte do painel, do deck superior ainda, com essa visão bem ampla da Tessa Arossa. Aqui escondida, atrás desse painel de couro, nós temos o rádio. Esse daqui é um rádio de época, um Blopan. Funciona, né? Mas nada maravilhoso aqui. A antena do rádio, diga-se de passagem, está integrada aqui no para-brisa. Dá para ver os filamentos aqui que descem lá e depois vai para o rádio. Muito interessante isso. Aí depois nós temos três difusores de ar centrais aqui. E você controla o direcionamento de cima para baixo aqui e na lateral aqui. E depois aqui do outro lado nós temos o porta-luvas, que é aberto por um botão. Quando ele... O barulho chato, mano. Um botão aqui no meio do painel. E aí você abre, tem aquele gigantesco espelho, né? Que nem eu falei lá no vídeo da F512M, do tamanho da sua vaidade, né? Pelo menos dá para caber tudo aí dentro. E aqui dentro nós temos um manual. Um manual. Então aqui no manual da Ferrari nós temos o manual de serviço desse carro. 1986 está escrito aqui. O carro é de 84 a 85. Ah, isso aqui é onde estão localizados os serviços. Que nos Estados Unidos eram um, dois, três pontos apenas. Dois na costa leste e um na costa oeste. Muito interessante. Hoje tem a Avantgarde no Brasil. Vamos ver se tinha alguma coisa aqui na época. Na América do Sul. Não tem. Um manual de um rádio Sony, que não é o rádio desse carro. Deve estar aqui há muito tempo. O sistema de som desse carro foi trabalhado. Foi um dos focos de serviço. Porque tem muita coisa meio que adaptada aqui nesse sistema de som. Que provavelmente durante esses anos alguém quis dar uma melhorada. Depois foi voltado o rádio original. E o rádio original funcionava de vez em quando aqui. E esse é o manual Testarossa EOS Version. Ou seja, o manual do proprietário com várias informações de serviço. Inclusive, quais são os bujões para troca de fluidos e óleos. Coisas que você poderia fazer talvez na sua casa. Pergunta se hoje no manual do seu carro existe o esquema de correia dentada. O ajuste de leste de válvulas. Vamos falar disso quando a gente estiver falando do motor. Mas olha que interessante a filosofia de serviço da época. Nossa, existe até o esquema elétrico do sistema de ignição aqui. Outra época. Os manuais de serviço desse carro para manutenção mesmo são um pouco mais complexos. Nós temos eles aqui também. Porque sem eles a gente não faz muita coisa. Depois aqui também a gente tem uma etiqueta falando só dos pneus do carro. Depois vamos falar aqui do console central. Aqui na frente a gente tem um porta-moedas. Para você pagar o pedágio. Depois veja como com os consoles e os controles estão todos no alcance aqui do braço direito. Veja como esse carro tem uma filosofia voltada para o condutor. Está tudo aqui muito próximo do seu braço direito. Lógico, a alavanca do trambulador em grelha da testarossa com o comando de marchas no formato dog-leg. A primeira é para trás aqui junto. E a ré você precisa apertar um pouquinho a alavanca para engatar. Cambio de cinco marchas. Depois os controles de ar-condicionado que são elétricos aqui. A gente desliga apertando o botão stop. Circulação dentro da cabine. Circulação externa com aquela captação de ar que eu falei lá no capô. E o desembaçamento. Ou se eu quiser eu desligo aqui. Depois desse carro ele estava com um problema no controle de velocidade aqui da ventoinha. Existe um módulo eletrônico já controlando isso daqui com um microcontrolador. Enfim, tivemos que desmontar isso daqui para restaurar essa parte que controla como se fosse um dimmer. Apesar que isso daqui é controlado por pulsos mesmo de um microcontrolador da velocidade do ventilador interno aqui. Depois nós temos o controle de temperatura que é controlado por cabos. Nós temos os dois botões dos vidros elétricos que também nós fizemos que nem eu falei aqui no painel da porta. Um serviço para melhorar a velocidade de atuação, a vigorosidade desse sistema que o vidro estava bem lento originalmente. Depois aquele botãozinho de abertura do porta-luvas. Aqui a gente tem um controle de difusão que ele funciona com alguns LEDs. E se você trabalha com ele, dá para escutar os servos motores atuando aqui e controlando esse controle de difusão. E aqui nós temos o acendedor de cigarros, luzes de estacionamento, luzes do pisca-alerta. E aqui o controle de posição do espelhinho único nesse carro elétrico, né? Dos dois eixos aqui de posição. Existe também, não dá para ver aqui direito, mas uma iluminação que sai por essas aletinhas que tem aqui, que iluminam todo esse painel, né? Para você ver à noite. E aqui nós temos um porta-toca-fitas, já em 1980. Isso daqui era o sistema de mídia mais convencional, era um dos que permitiam você regravar, né? Lembrando, o Walkman também era dessa época. E aqui uma espécie de porta-treco. Muito legal. Depois disso, a gente nunca mostrou no canal, mas aqui em cima existe também um console com alguns comandos, né? Tem essa luz de interior aqui com um difusor bem... Nossa, está bem quente aqui. E... Com esse difusor mesmo, a luz ambiente, né? Depois nós temos uma luz para você ler o seu mapa, né? Aquele mapa que eu mostrei, é esse daqui. Parece aqueles difusores de ar de 737 ou da aviação cometa, né? Que na verdade eram as lâmpadas lá. Depois nós temos aqui um sistema de desembaçamento, no caso dos vidros traseiros, que tem também os filetes integrados dentro do vidro, não é aquela pintura termocondutora, né? São os filetes dentro do próprio material do vidro. E aqui do lado nós temos uma luz de neblina e ela é dianteira. Então o farol alto do carro, se você tiver com o farol ligado, né? Do carro, você também pode ligar aqueles faróis lá embaixo que ficam expostos. E aí você tem muita luz lá na dianteira para iluminar o seu caminho. Nada mal. E esse botão não faz nada. É falso. Depois aqui no meio do painel do carro nós temos dois mostradores importantes. O primeiro, importantíssimo, mostrador de óleo do carro, né? De temperatura de óleo, no caso. Nós temos ali um símbolo de temperatura, mas essa de óleo do motor, muito importante. E lembrando que esse carro é americano, né? Então você vai esperar Fahrenheit ali no painel. Depois aqui embaixo o marcador de combustível do tanque, né? São 110 litros, marcando-os em quartos aqui, inclusive. Depois aqui embaixo nós temos um relógio que não está funcionando muito bem. Existe também um cronômetro escondido aqui. Veja lá. Aqui embaixo nós temos o odômetro, né? Perceba como esse carro tem poucas milhas, né? Mas muito trabalho foi feito aqui mesmo, sendo um carro com pouca quilometragem rodada. Então se você quiser comprar um carro usado e você acha que quilometragem é algum indicador de alguma coisa, esqueça. O tempo é pior do que a quilometragem rodada. E nesse caso não é quilometragem, são milhas. O carro é americano. Aqui embaixo, nesse nobezinho, a gente receta o trip, que é analógico. Então se esse nobe controla o trip, né? Esse nobe controla as milhas. Então eu posso mudar as milhas aqui. Não, lógico que não, né? Na verdade isso aqui foi um foco de serviço que a gente teve no carro. Esse daqui é o que controla... Na verdade aqui atrás a gente tem um controlador. Aqui é ligado só por uma engrenagem. E aqui é o controlador de intensidade de luz do painel, né? E isso não estava funcionando. Quando a gente recebeu esse carro, o carro não tinha luz de painel, a gente não tinha essa iluminação, né? E isso aqui foi desmontado e restaurado. E perceba que é interessante. Conforme eu mudo também o dimmer, eu controlo a quantidade de combustível que tem no tanque. Veja como o ponteiro sobe e desce um pouco. E eu controlo também o giro do motor. E não é só isso que a gente consegue controlar também. Eu consigo controlar a velocidade pela intensidade aqui da manopla de luz geral do carro. Perceba aqui, ó. Então eletrônicas não eram o forte da Ferrari na época. Aqui o controlador do dimmer separado está funcionando. Mas perceba como há uma interferência elétrica aqui nesses painéis e nesses mostradores que já eram eletrônicos, né? Quando eu mexo no switch do farol, por exemplo, o ponteiro de velocidade pula. Mas, bom, o dimmer está funcionando e agora o painel tem iluminação. E o feedback dá dentro deste painel. Coisas da época. Vamos falar do painel. Então, como eu falei, o contagiros e o velocímetro são eletrônicos da Veglia Borletti. E aqui o que a gente tem é um contagiros. O corte de giro é próximo ali dos 7 mil, vamos dizer, 6 e 800. Controlado pela ignição aqui no caso. Nós temos um relógio de pressão de óleo em PSI, por isso que você lê ali 85 PSI. Nós temos um mostrador de temperatura do arrefecimento, este em Fahrenheit, por isso que as unidades de medida estão em 250 ali. E do lado, no velocímetro, nós temos o sistema em milhas, que é essa parte externa, em laranja. E dentro, em verde, nós temos a medição em quilômetros por hora. No caso deste carro, sei lá, está rodando no Canadá, por exemplo. O Canadá usa Fahrenheit, mas usa quilômetros por hora para distâncias. Muito legal. Depois, se eu ligar esse carro no painel americano, nós temos duas luzes que não tem lá no carro europeu, que são essas luzes que indicam slowdown. Aí tem slowdown no lado esquerdo 1 a 6 e do lado direito tem slowdown 7 a 12. São 12 cilindros e aqui é um sistema que foi instalado na versão americana para fazer um controle de temperaturas e escapamento e do sistema catalítico, que foi objeto de trabalho desse carro. Essas luzes estavam presentes e subindo e descendo toda hora, conforme você ia andando com o carro. E aqui, basicamente, são indicadores que mostram a temperatura. Vamos falar disso quando a gente estiver falando lá do motor, mas isso foi um foco de serviço aqui. E esse é o aviso que só a americana com esse sistema catalítico tem. Volante também, um volante de três pontas esportivo da Momo, a italiana, com o botão de buzina aqui no meio. Volante bem ergonômico, pequeno e muito clássico. Depois vale a pena falar das manoplas. A gente tem manopla de seta, do limpador aqui de para-brisa e do controle de luz. E se você nasceu ali por volta da década de 80, no início, para baixo, eu aposto que você já viu essas manoplas em outro carro. Então, inclusive italiano aqui no Brasil. Deixa aí nos comentários se você conhece essa manopla. Eu quero saber, descobrir para que que servia aquele botão para baixar o encosto. E acessar a parte traseira, que seria o segundo porta-malas desse carro. Esse deck aqui. Isso é muito comum de carro com motor central, que não tem porta-malas. E aí, geralmente, eles vendiam esses carros com bagagens que serviam nessa prateleira aqui. E aí você amarrava com essas elegantíssimas fivelas de couro com velcro aqui. Bom, definitivamente, a gente não consegue transportar skis, que nem a gente transportava lá na 850. Mas, espera aí. Não, nem o snowboard. O snowboard sequer existia nessa época como um esporte. Se você está até agora nesse vídeo, eu vou deixar uma curtida para você, porque você deve estar bem interessado, assim que nem eu, em todos os detalhes desse carro. Vamos continuar aqui pelo exterior, com a quarta característica mais marcante desse carro, que é essa linha de cintura curvada, que vem aqui por cima da caixa da roda e cria todo esse deck aqui de uns 30 centímetros, não sei, gigantesco, muito característico, linha abaixo, abaixo da cintura, né? Que vem lá da frente, lá da roda dianteira. Isso é muito legal. E aí, aqui atrás, na caixa da roda, nós temos a roda e o pneu. Aqui, nesse caso, a gente está falando de um Michelin, que era equipamento original de fábrica, um pneu simétrico, com banda, com esses gomos intercalados, muito clássicos da época. E esse aqui era um pneu gigantesco para a época. Era um pneu 280, não 285, sim 280, 45 R15, né? Mas depois a gente tem um VR415, 415, raio 15, de alta velocidade, pneu radial já, inclusive. Lembrando que nessa época ainda tinha um carro que rodava com pneus diagonais, né? Então isso aqui era uma tecnologia muito avançada para a época, nessa parte de pneus. Falando em pneus, hoje em dia é muito mais fácil você comprar pneus para o seu carro. Você acessa lá em pneustore.com.br e lá você vai encontrar uma gama gigantesca de pneus, de aros pequenos, de aro 3 até aros enormes, como o aro 21, por exemplo. E você tem diversas opções e diversos fabricantes com diversas tecnologias diferentes no clique do mouse. Você escolhe o pneu que você quer e não esquece, na hora de fechar a sua compra, usa o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL para você ganhar um desconto belíssimo. Continuando. Aqui também dá para ver as aletas de escoamento do sistema do radiador. Os radiadores desse carro estão localizados bem nessa posição aqui. E aqui na caixa da roda a gente consegue ver essas aletas. Por último, eu também preciso falar da roda, que é essa roda pentagrama de cubo rápido, aro 15, que dizem que aqui nos primeiros modelos da testa roça usavam esse sistema de cubo rápido. Depois ele foi trocado por parafusos convencionais. Mas olha que beleza e elegância que nós temos aqui. NADAMAL. E aqui do lado também vale a pena falar do mecanismo para abastecimento do tanque. Esse aqui você usa a mesma chave do carro. E aqui a gente tem aquela etiqueta que a gente esperaria do mercado americano de apenas combustível sem chumbo. E esta tampa, ela é original, é uma tampa preta, mas geralmente também a gente tem como opcional nesse carro aquela tampa clássica da Ferrari de alumínio com logo. A gente já vai ver ali dentro também, mais para frente. 110 litros cabem nos tanques desse carro que estão mais ou menos aqui. Eles ficam aqui atrás desse shelf, dessa prateleira e próximos dos radiadores aqui. 110 litros. Quanto que dá isso de pódio hoje? Bastante. E a chave também, né? A chave é aquela chave de prateleira, uma chave articulada para, enfim, você evitar quebrar ela. Depois, olha para essa traseira. A Testa Roça é famosa por esse design de ter essas lanternas, que o pessoal fala que é lanterna de Gol quadrado, mas não é. Ela é uma lanterna muito maior que a do Gol, mas ela fica escondida aqui por essa grade, por essa grelha aqui, né? E ela vai até o final do carro e dá todas essas linhas que a Pininfarina cuidadosamente desenhou e projetou aqui. Nós temos também esse carro, por ser a versão americana, nós temos esse insert, né? Esse aplique no para-choque traseiro. Isso, por lei, era necessário. E a gente percebe aqui as ponteiras quádruplas. E depois, aqui, tem essa segunda grade, essa segunda grelha, que está escondendo parte do sistema de escapamento desse carro, que era obrigatório, por lei, lá nos Estados Unidos, né? Esse carro, ele tinha já um sistema todo muito mais complexo, que foi objeto de trabalho aqui. E na versão americana, essa grade parece que ela vem um pouco mais para trás, se comparado com as europeias, para dar espaço para todo o sistema de tratamento de gases aqui. Lógico, nós temos lá o logo Testa Roça, nós temos o logo da Ferrari aqui e aqui por cima também nós temos o capô ou a tampa traseira desse monumento automotivo. Vamos dar uma olhada nela. Isso aqui é muito legal. O carro, ele tem essa grelha aqui em cima do capô. O capô é todo recortado e existem duas grades. Uma num formato parecido com o colmeia de abelha e a outra as aletas aqui. E a gente consegue ver todo o motor. O motor, na verdade, fica exposto. Dá para ver as tampas de válvulas vermelhas por aqui, dá para ver os cabos de vela. E imagina que também aqui chove, né? Então, o carro foi meio que pensado por isso. Então, existem algumas capinhas aqui, alguns componentes, por exemplo, a bobina, ela tem um chapéu. E um outro chapéu que nós temos é esse cara aqui. Ele faz primeiro, ele dá um espaço, ele recorta o próprio capô para dar um espaço para o sistema da KG-Tronic, que está aqui em cima. Então, o motor, ele está mais ou menos nessa linha aqui, ele avança um pouquinho aqui na linha da tampa. E isso, na verdade, é um boné, é uma espécie de chapéu mesmo. Ou se você preferir, em inglês, bonnet, né? Que em francês seria boné ou boné. Isso é um boné. Também, falando de linguagens, nós temos o próprio nome do carro. Testa roça, testa de cabeça e roça de vermelha, em inglês, redhead ou em português, ruiva. Essa daqui é a Ferrari ruiva. Bom, e levantando o boné da ruiva, nós temos ele, o F113. Olha para esse cofre de motor, né? Bom, a gente já falou bastante do F113 aqui, aqui ainda na primeira versão e na versão mais complicada dele. Que une o sistema KG-Tronic, então um sistema de injeção mecânica contínua, ajustado por um controlador eletrônico. E na versão americana, que une sondas lâmbidas para fazer o controle de mistura de ar-combustível. E um sistema catalítico. E um sistema de EGTs ou sondas térmicas para controlar as temperaturas de escapamento. Esse daqui é um dos motores que dá mais trabalho para trabalhar com ele, para ajustar ele, para deixar ele afinado. Porque muita coisa acontece aqui, muita coisa ainda é analógica, é literalmente mecânica. E a gente entra com eletrônicas rudimentares para fazer o restante do serviço. É um motor de quando ele está ajustado, ele é um relógio. Ele é muito bom, muito liso, muito harmônico e potente também. Mas para chegar nesse nível, dá trabalho. E foi esse o trabalho que a gente teve aqui, em partes de todo esse sistema. Carros antigos requerem manutenção e ajustes que geralmente são de uma natureza mais mecânica. O sistema de injeção desse carro, ele não é injeção eletrônica e nem injeção ou sistema carburado, um sistema com carburador. Ele está entre esses dois, que é basicamente isso daqui. A K-EG-Tronic, K de contínuo em alemão, E de eletrônico e G-Tronic dos jatos, que são os bicos e injetores que tem para cada um dos cilindros. Basicamente, isso aqui é um sistema que está presente em muitos carros dessa época, desse meio de 70 até os anos 90 ali. Era uma alternativa ao carburador e é um sistema de quando ele está bem regulado, ele funciona muito bem. Mas pela natureza analógica e eletrônica que ele tem, então qualquer parâmetro de funcionamento desse motor que esteja fora de especificação acaba no final influenciando no ajuste que a gente tem esse cara aqui. Esse cara aqui é o cara que costuma dar mais trabalho para ajustar, mas isso porque o carro possui outros defeitos que não estão relacionados na injeção e você tenta acompanhar ou compensar na injeção e nunca fica redondo. Então, com o passar do tempo, as testas rostas ficam cada vez mais difíceis de serem ajustadas. Isso quando nas manutenções frequentes que esse carro já exigiu durante todas essas décadas, a gente não teve defeitos colocados, que é o que a gente encontra aqui. Então, cada vez é mais difícil encontrar uma testa rostas com um funcionamento liso, com a sua plenitude em potência ou com uma partida lisa ou com o funcionamento em si geral do motor mais redondo. E aqui é uma fonte de investimento constante de tempo nossa para tentar acertar o carro. Eu estou com um sistema de uma outra testa rostas aqui e é o sistema K-Egetronic. Como eu desmontei a bomba lá na 850 e mostrei como é que funcionava o mecanismo e aquilo, pelo jeito, foi o ponto alto do vídeo, vamos falar um pouquinho desse sistema de injeção contínua de combustível analógico e eletrônico. Então, basicamente, esse daqui é um sistema que controla a quantidade de combustível que vai ser injetado no motor e isso vai variar conforme a carga do motor, que é controlada analogicamente por um sistema de cabo. O acelerador desse carro é um cabo, ele está amarrado aqui nessa haste e conforme você aperta o pedal do acelerador, ele movimenta todo esse mecanismo. Se você dá uma olhada, só nesse mecanismo de ajuste aqui das hastes que controlam as borboletas, esse carro tem duas borboletas que fazem o controle de entrada de ar aqui do motor e, portanto, controlam de carga. Só nesse mecanismo aqui eu tenho um, dois, três ajustes e esses ajustes, alguns desses, eles estão com lacres, né? Que, em teoria, esses ajustes aqui você não deveria mexer num carro original, né? Esses são ajustes que são acertados na fábrica e ninguém deveria mexer nisso daqui. O que acontece é que a gente recebe esses carros com esses lacres quebrados aqui, né? Ou seja, alguém já andou passando a chave de fenda aqui, tentando ajustar algum mau funcionamento, uma falha ou um carro gordo ou um carro magro e começa a tirar tudo isso daqui de especificação de fábrica. E aí começam os problemas, né? Que depois a gente tem que trabalhar aqui. Isso só no acelerador. Depois a gente tem ajustes de marcha lenta, ajustes de mistura, né? Dá uma olhada na complexidade disso tudo, né? E isso é só o controle de ar. Basicamente, você aperta o acelerador, o motor começa a emitir mais ar e a entrada de ar do motor, na verdade, os filtros de ar estão ligados nessas outras borboletas ou balanças aqui. E é isso aqui que controla a injeção contínua e mecânica do carro. Conforme você vem acelerando, nós temos vídeos aqui no canal que mostram o funcionamento dessas balanças. Elas controlam a mistura. E isso aqui é extremamente sensível. A gente está falando de milímetros de ajuste aqui, ó. Se eu tiver o carro funcionando em marcha lenta, geralmente você percebe que essas balanças, elas abaixam apenas isso daqui. Se eu chegar com o meu dedo aqui e abaixar mais um milímetro, o carro afoga. Então, essa é a margem que a gente trabalha aqui para fazer o ajuste desses componentes. E depois, esses componentes atuam diretamente aqui. Eles estão ligados mecanicamente nesse distribuidor de combustível aqui. Então, o combustível entra lá das linhas principais que vêm das bombas do tanque por aqui, por essas mangueiras aqui e eles são distribuídos para os 12 cilindros. Nós temos seis de cada lado. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E conforme você vem acelerando e o carro precisa de mais ou menos combustível, esse sistema acompanha esse movimento, essa enchida do motor. E injeta combustível de acordo para tentar regular a mistura. Junto a esse componente mecânico, nós temos ainda um ajuste eletrônico. Então, esses tijolos que vocês estão vendo aqui, na verdade, são válvulas dosificadoras que também fazem um ajuste fino dessa quantidade de combustível que está sendo injetado aqui, que no caso da americana, na europeia é um pouquinho diferente, é só por temperatura. No caso da americana, isso aqui seria, por exemplo, faz função do carburador e também faz um controle de malha fechada. Ou seja, nós temos sondas lâmbidas no escapamento da americana para fazer um ajuste fino de mistura, que muitas vezes não funciona. Então, no final, perceba toda a complexidade que trabalha nesse sistema, que muitas vezes já está alterado por manutenções anteriores, já está trabalhando por fora de especificação. Isso é parte da complexidade. Eu ainda não falei de outras coisas. Injetores de partida frio, as válvulas bypass. Então, é difícil encontrar hoje uma testarossa em sua plenitude. Tem outras coisas também que estão relacionadas à manutenção periódica desse carro, que em teoria deveria ter sido feita, como por exemplo, ajustes de folgas de válvula. Lembrando, são 12 cilindros vezes 4 por cilindro, faz a conta aí, 48 válvulas. E também o serviço de correia dentada desse motor, que para ser feito, precisa a remoção completa do motor. Você abaixa o motor da carroceria e lá você faz a correia dentada. E muitas vezes, o certo é você fazer esse sistema dando uma olhada no ponto do motor. Mas muitas vezes as pessoas não tiram as tampas de válvulas e simplesmente trocam as correias. E em alguns casos, em manutenções passadas, o motor já estava fora de ponto. E para descobrir se o motor está no ponto ou não, você precisa baixar ele. E para você regular uma caixa getrônica, você precisa ter o motor em ponto. Então, você recebe um carro importado de outro país e dá uma olhada no trabalho que dá só para você ajustar esse sistema. Nesse caso específico, o que a gente recebeu desse carro? Recebeu esse carro para fazer uma geral. Tinham diversos vazamentos, que são comuns de carros nessa época, para serem resolvidos. Principalmente aqui na parte das tampas de válvula. As tampas de válvula, as testas roças, o que dá a característica, o nome desta ruiva. Essa tampa vermelha, essa cabeça vermelha, estava com fios brancos. Então, na verdade, quase todas as testas roças que a gente recebe aqui estão com essa tampa de válvula, já com o vermelho descascando. Então, o que a gente fez, aproveitando que a gente já estava trabalhando com um vazamento na tampa de válvula, a gente refez a pintura dessa tampa, nesse vermelho mais fosco, mais acetinado. Estava muito opaco também o vermelho, estava muito apagado. Então, a gente fez um trabalho de salão de beleza aqui, fez algumas luzes nessa ruiva aqui, está muito mais bonita. E fora esses vazamentos, tinha essa parte que o sistema de monitoramento de EGTs, de temperaturas de escapamento aqui, que só tem no modelo americano, porque o modelo americano já tem o sistema catalítico aqui, que está todo original aqui nesse carro ainda, ele ficava toda hora apagando e acendendo lá no painel. Isso indica, estava indicando duas coisas, ou um problema nesse sistema de termopars aqui, ou as temperaturas de fato do escapamento estavam altas. E o que pode causar isso? Algumas coisas, desde uma desregulagem desse sistema de injeção mecânica eletrônica contínua aqui, de combustível K-Egetronic, ou alguns problemas de ponto de motor, por exemplo, se o motor estivesse fora do ponto, ou até problemas de restrição de back pressure, por causa dos catalisadores, que eram novidade na época, mas que com o tempo eles colapsam. E aí acabam acumulando muita temperatura no sistema de escapamento, por causa de uma interrupção do fluxo de gases. Enfim, o trabalho que a gente fez aqui nesse carro, foi no ajuste da parte de mistura. Isso já fez com que essas luzes que acendem lá no painel, diminuíssem a frequência com que elas acendem, elas ainda estão acendendo e elas precisam acender, porque são indicações de que você está dirigindo muito vigorosamente. E aí para proteger os catalisadores, que tem um limite de temperatura e pressão para trabalhar, essas luzes estão lá para isso. Isso tem até hoje nos carros. Mas aqui são duas coisas que a gente não conseguiu verificar nesse motor. A parte de ponto, a parte de valve lash, que a gente precisa realmente baixar o motor para ver tudo isso. E essa parte de catalisador já está antiga. E aqui a gente oferece duas opções. Ou fazer uma atualização desse sistema, mantendo ainda o tratamento dos gases, ou por uma versão de competição, a gente pode trabalhar com um sistema duplo e acordar aquele ronco que está um pouco escondido aqui. Vamos falar disso mais para frente, daqui a pouco. Mas essa primeira etapa desse serviço está concluída aqui. Depois perceba como que o motor na testa roça, ele sendo um carro de motor central, ele está mais ou menos aqui. Ele começa aqui e termina aqui. Daqui para cá, nós temos o escapamento. E aí eu pergunto, onde é que está a transmissão, então? Se o motor está aqui, o escapamento está aqui, a roda traseira está aqui. A transmissão está embaixo do motor. Então, o motor e a transmissão são uma coisa só. A transmissão está por baixo do motor, o motor está por cima e o virabrequim está aqui no meio. É tudo um bloco. Então, o F113, ele é motor e transmissão ao mesmo tempo. Transmissão das quais as testas roças primeiras, as de 84 até 88, lá na década de 90, eram famosas por terem problemas dos materiais, das engrenagens e das luvas. E eram câmbios que com o tempo davam problemas. Vamos aproveitar e botar tudo isso na prática. Vamos funcionar o carro, jogar ele na rua e mostrar um pouquinho de como é a testarossa na prática. Pô, e como é que é a testarossa na prática? Muito levinha, muito manteiguinha. É um carro de comandos fáceis, tudo próximo de você. Então, bem diferente, por exemplo, de uma 308 GTS, parece que os comandos não são assim tão leves, né? Embreagem, uma das coisas que chama muita atenção, levíssima. Você tem pouco esforço, faz a troca. Embreagem foi um negócio em divisor de águas na história dos carros exóticos italianos, né? Porque lembrando que nessa época a Lamborghini já existia e o Enzo criou um concorrente, né? A história da Lamborghini tudo começa por causa de uma Ferrari com uma embreagem dura. E o Enzo falou lá para o Ferut, o Lamborghini, que se ele não gostasse da embreagem, ele que fizesse o carro dele, ele fez. Mas o vídeo é sobre Ferraris. E aqui dessa época, né? Acho que eles estavam um pouco preocupados com a ergonomia, né? O volante tem esse ângulo um pouquinho inclinado, eu não consigo ajustar a altura e apenas a inclinação dele, né? Então, muita gente fala que tem essa posição de kart, né? Você está um pouquinho mais... no estágio entre uma Kombi e um carro normal. O feedback do volante, você sente um pouquinho... aquele primeiro comando, né? Você sente aquele pneu dobrando um pouco para depois você ter o carro realmente respondendo ao que você quer fazer. Por exemplo, virar para cá agora. Não é que existe uma folga, assim. O pneu é um pouquinho gordinho, não tem nenhum tipo de assistência, mas para manobrar, como a gente não tem nada na frente de peso, né? Está tudo aqui atrás, transmissão e tal. O carro em si é um volante leve o suficiente para manobrar e firme o suficiente até em altas velocidades. A tendência de alta desse carro, até por causa desses pneus, é escorregar um pouquinho de lateral. A gente sente isso. O carro tende a escorregar mesmo com as quatro, inclusive. Mas o que chama a tensão na testa é que ela é muito instável. Ela não tem nenhum tipo de roll, né? Ela não tem nenhum tipo de rolagem da carroceria porque ela é muito larga e o peso está muito bem equilibrado, mas tudo aqui para o meio. E para baixo também, sentido de gravidade baixa. Então, no final, um carro que para você parar no trânsito e simplesmente passear pela cidade é um carro muito legal para isso. Os pedais também inclinados mais para o centro do carro, né? Aqui a posição de descanso do pé esquerdo é reta, junto da coluna. E os pedais estão todos aqui para a direita. E você dirige o carro meio de lado, assim. Então a parte inferior do carro ela fica meio inclinada, deslocada. É meio estranho mesmo. Mas você acostuma no final. Vem que o seu quadril esquerdo fica apoiado aqui nesse banco semi-concha, semi-poltrona de sala. Bem macio. É um carro antigo, né? Ergonomia de cabine não muito... Isso é uma catraquinha. Não muito boa, né? Mas eu posso tentar regular o banco para corrigir isso. Acho que é esse. Não, não é esse. Não, não é esse. Não é esse. Esse é o do assento. Aqui. Pronto. Agora passa. Buzina de... Pipoqueiro. Os caras clássicos agora vão me crucificar. Isso aqui é uma fia. Elegante. Mas dá para vender algodão doce também. Ó, agora sim. Vamos ver se vai abrir o semáforo. Ah, agora vai. Motor. Carro esperto para... Apenas ali na faixa dos 30, 40 kg a força. Eu sei que vocês estão acostumados com roncos exóticos aqui. Não é o caso. O sistema é todo original e ainda na versão americana, né? Então o que você escuta mais são os barulhos de rolamentos e correias, né? Esse carro não possui roncos, né? O que é um desperdício. É algo da experiência desse carro que eu fiquei mal acostumado. Essa é a verdade. É triste, na verdade, saber que... Existe uma sinfonia lá. Só que a porta do salão está fechada e você não está escutando nada da orquestra. Não te deram o ingresso da ópera. Mas tem alguém cantando. Tá roligeiro, cara. Então é isso, senhores. Esse foi o nosso mergulho nos deliciosos detalhes dessa testarossa que a gente teve a honra de prestar vários serviços aqui. Bem trabalhoso. Não esquece de usar o cupom DAVANGARDE, o cupom NADAMAL na hora de comprar os seus pneus lá em pneu.store.com.br Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta... É a AVANGARDE. Nada mal. Mas falta um secret, né? E agora? Transcrição e Legendas Pedro Negri